Procedimentos da fechadura LCD Para abrir de forma mecânica, abre o compartimento inferior da chave, insira a chave, gire no sentido anti-horário e a massa lenta no sentido horário e o cofre estará aberto. Para utilizar o digital da fechadura, insira 4 pilhas alcalinas tamanho AA. Fecha o compartimento para que as mesmas não possam cair. A senha de fábrica desta fechadura é 1234. Então, o procedimento para a abertura de uma senha qualquer seria verde, a senha e o verde novamente. Para alterar esta senha, digite o verde, a senha, o verde novamente. Enquanto no visor estiver escrita a palavra Open, pressione o amarelo, a senha nova, de 3 a 8 dígitos, Pressione o verde, confirme a senha, pressionando o verde. Se exibir no visor a palavra INTO, sua senha foi aceita e o cofre já está pronto para o uso do senhor. Caso o senhor esqueça a senha do senhor ou houve algum problema na parte digital da fechadura, abra a mesma com a chave, com a parte mecânica. Na parte interna, ele tem um botão vermelho para o senhor resetar a fechadura. Pressionando o botão vermelho, o cofre será resetado com a senha de fábrica novamente.